Música Gestor Gênis Fernando Gonçalves Banda Marcial Universidade Infantil Regente Jadiel de Moraes Figueiredo Corregente Manuel Fernando Zé Filho Fundado em 2 de 2 de 2005 na cidade de Paulista Pernambuco Coreógrafo Dodô Mó Charles de Paula Coordenadora Sandra Almena Pita Salisa Poliane Patrice E balizador Jair Penedor Ui Banda Marcial Universidade Infantil Em julgamento Música 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.